Olá, tudo bem? A verdadeira oração sempre produzirá um viver santo. É o que diz Sametipi. Ele diz mais, e o viver santo produz poder na oração. Alguém pode indagar qual dos dois acontece primeiro, a santidade de coração ou o poder na oração? Ele diz, eu penso que a resposta é simples, nenhum dos dois, mas os dois ao mesmo tempo. A oração poderosa e a santidade de coração não são alcançados com esforços humanos, mas são evidências do contato do homem com o Deus Santo. Façamos um estudo sobre os grandes homens de fé. Eles só se tornaram grandes pela soberana graça de Deus. Deus os buscou e quando eles encontraram a sua santidade, nunca mais foram as mesmas pessoas. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luscarlo da Igreja Presbiteriana de Jardim Esperança.